Esse rapaz que indicou essa pessoa, esse segundo elemento, o Rodrigo, ele teria indicado e falado o que? Qual seria a participação dele até agora, pelo que se sabe? Ele afirmou que recebeu as vacinas desse segundo para poder revendê-las. Que conheceu ele quando foi fazer um serviço de ar-condicionado no apartamento dele no Setor Bueno. Quando vocês chegaram lá, o que foi encontrado? Não encontramos nenhum indício de vacina, mas vários cartões de crédito falso, equipamento para fabricação de cartão falso, para clonagem de cartão e também identidade. Ele afirmou que era externo natário, mas que não tinha nada a ver com vacina. Pelo contrário, o primeiro autuado ofereceu para ele, para ele comprar uma dose de vacina. Lá na casa do Marcos Antônio, qual que era a situação das doses da Coronavac ali? Estava numa geladeira, estava numa geladeira, mas com certeza sem a temperatura adequada para guardar qualquer imunizante. Como ele falou e mostrou algumas fotografias de um outro lote que ele tinha já vendido, quer dizer, nós podemos ter até pessoas que estão se achando imunizadas e que podem ter comprado no câmbio negro, no mercado negro, ilegalmente, cometendo crime e ainda assim não estar imunizados. É muito importante que a gente frise isso. Quem comprou, quem pode ter comprado essa vacina também correu em crime? Crime, crime, receptação, no mínimo, receptação qualificada, crime contra a saúde pública. Podemos avançar até para crime mais grave. Se a gente pensar que teriam pessoas que teriam necessidade de ser imunizadas antes e que foi desviado para outra que não precisaria de tanto, e essa pessoa venha a falecer, pode ser até vinculada futuramente ao homicídio. Pelo investigado até agora, essas doses ali, foram 20 no total, né? Três que estavam com ele e 17 que estavam na casa. São verdadeiras? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Eu posso colocar que mais de 90% de chance de sim, porque os lacs não estavam violados e os lotes, a numeração de lotes, confere com lotes que estão sendo distribuídos por aquela indústria farmacêutica e fornecidas pelo Ministro da Saúde. Como é que vai ser feito o rastreamento agora, para saber de onde essas doses vieram? Qual foi o caminho percorrido, né? Quem pode ter passado essas doses para ele? Isso já está sendo feito pela Secretaria de Saúde, que está fazendo o que eles chamam de auditoria reversa, saber para onde foram esses lotes. Não sabemos ainda se esses lotes foram encaminhados para Goiás ou para o DF, ou até para um outro estado, vieram de outro estado. Temos que esperar essa auditoria para saber. O secretário de Saúde hoje, ele oficiou para o Ministério da Saúde, informando desse fato, para a Secretaria de Segurança do DF também, onde o primeiro indivíduo afirmou ter conseguido as doses. Se for confirmada aí, no caso do rapaz, a do Marcos Antônio, estava vendendo. Se for confirmada a participação desse Rodrigo, como uma ponte aí, e se for vista também a participação de algum agente público no desvio de doses. Quais crimes aí esse pessoal pode responder? Uma série de crimes. Uma série de furto, roubo, estelionato, crime contra a saúde pública, até outros crimes mais graves. Receptação qualificada, que foi pelo crime que os dois foram autuados ontem à noite. São crimes gravíssimos, com penas pesadas, e que vão ser enquadrados, porque nós vamos atrás. Secretário, eu sei que não é da sua área, mas as vacinas têm chegado, o governo tem encaminhado aos municípios, que é quem faz, quem é o responsável pela aplicação. Essas doses não foram aplicadas. Existe alguma orientação para que a segurança investigue, procure saber por que essas doses não foram aplicadas? Onde estão essas doses nos municípios, nos 246 municípios goianos? Eu não tenho nem elementos para responder isso. Eu posso responder pela ação agora, sim. Houve alguma falha em relação a essas vacinas hoje não estarem, onde deveriam estar, estarem no mercado negro. Ou furto, ou um desvio com participação de algum agente público. Se a gente for considerar o furto, por que ninguém denunciou esse furto ainda? Se já estamos em notícias de que é o segundo lote exagiado. Então, há algum tipo de falta de controle nessa questão. Tomara que seja um caso isolado, e que mais pessoas não estejam se beneficiando dessa vacinação, em detrimento de quem precisa. Em detrimento de quem necessita, pessoas mais velhas, pessoas com comorbidades, profissionais de segurança pública, da saúde, enfim, estão na lista de prioridades. Agora, nós temos que rever, as unidades de saúde, as prefeituras, têm que rever esse procedimento de guarda e, principalmente, controle. Principalmente, controle. Porque o que o governador Ronaldo Caiado colocou, e com muita propriedade, foi que nós, só 60% dos imunizantes que foram repassados pelos municípios, foram comunicados que foram utilizados ao Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde. Quer dizer, esse descontrole pode dar margens a situações como essa que ocorreu hoje, que ocorreu ontem, e está ocorrendo hoje, que nós estamos desvendando hoje. Então, assim, a investigação, além de apontar os criminosos, também deve dar um outro norte para esse tipo de controle. Eu sei que o senhor é delegado de Polícia Federal, décadas de polícia e ação policial. Por que o senhor decidiu acompanhar aquela diligência? É por conta da repercussão? É por conta da seriedade desse momento que a gente vive, pelo objeto ali, que era o objeto de investigação, do crime? Por que o senhor foi? Por conta da gravidade, da gravidade para a sociedade, esse tipo de crime. Porque isso pode ter reflexo em outros estados também, dependendo de onde veio. Porque tem gente que está se achando imunizada, mesmo que legalmente, pode não estar, pode estar sujeito a contrair o vírus e repassar o vírus para outras pessoas. Porque tem gente que estava esperando e não está sendo imunizada. Então tem uma série de questões.